Olá, tudo bem? Gente, olha só, eu vim aqui hoje para comunicar a vocês o seguinte, vocês vão ver agora uma entrevista que eu dei, uma pergunta de uma aluna de um colégio aqui no estado do Rio de Janeiro, está sendo feito um trabalho de comunicação nesse colégio, eu achei bacana porque foi uma pergunta de uma aluna e uma pergunta polêmica, porque mexeu comigo, porque foi feita uma pergunta de um cara fantástico como João Saldanha, e disse algumas coisas da época dos anos 70, da época da influência do João Saldanha como jornalista, como o caso polêmico dele com o Garrastas, o Médici, o presidente de Médici na época do Brasil, o ditador, Médici, o general, e vocês vão ver o que eu respondi, vocês vão gostar muito realmente da minha resposta, demorou um pouquinho, mas foi bacana, ok? Até lá. Ronaldo Sérgio, João Saldanha foi realmente seu ícone como jornalista? Obrigada. Boa pergunta, muito bem. Foi um grande jornalista, foi um cara excepcional, foi uma pessoa de muito caráter, não influenciou, como muitos pensam que ele influenciou aqui no país, porque ele era um comunista, então ele achava que o Saldanha ia fazer revolução dentro do esporte, realmente ele fez uma revolução dentro do esporte, que se não fosse o Saldanha, aquela seleção de 70, aquela Copa Central do Brasil ia perder. O Zagallo, eu costumo dizer o seguinte, um oportunista, não adianta entrar, eu não vou entrar em polêmica, mas foi um oportunista, que como um oportunista entrou no lugar do Saldanha, evidentemente, se aproveitando das coisas que o Saldanha implantou dentro do esquema tático brasileiro, o Saldanha juntou dois times maravilhosos que tinham na época, que eram o Santos e o Botafogo, com alguns jogadores do Grêmio, outros do Cruzeiro, um do Atlético, lá por imposição do Médici, ele impôs o Dario, mandou o Saldanha convocar o Dario, infelizmente, o Saldanha teve que engolir, mas não engoliu, o que disse? O seu ministério é que eu escala o meu time, acabou. Uma semana depois o Saldanha estava demitido. Então, realmente, nessa época, veja bem, vivia-se um glamour político, vivia-se um glamour de debates de dois partidos no Brasil, que era o MDB e a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro. Isto sim, por fora, vinha o Partido Comunista. O Partido Comunista vinha por fora, infelizmente, não obteve sucesso, porque muitas pessoas não entendiam o que era o comunismo naquela época. Veja bem, comunismo democrático, o Saldanha era um cara completamente aberto a tudo isso. Ele não era tapado, não. Ele era um cara, tinha uma mente maravilhosa. O Saldanha, naquela época, para vocês terem uma ideia, o Saldanha em 70 já estava com ele em 2000. Um cara de visão no mundo. Um cara altamente culto, altamente inteligente. Ah, era polêmico, era polêmico. Como eu também sou polêmico. Mas vejam bem, era um cara excepcional, de uma capacidade íntegra, entendeu? Com poucos hoje você vê. Então, o que aconteceu? Naquela época, o Saldanha, ele disse para o MED, o seu ministério e os caras da seleção. Pronto, uma semana depois ele estava demitido. Realmente ele foi um grande ícone da comunicação, porque o Saldanha, tudo o que ele fazia, tudo o que ele explicava para as pessoas, tinha fundamento. Para vocês terem uma ideia, em 1970, o Brasil viajou junto com a seleção, para um determinado lugar, acho que foi até para o México. E até um jornalista, um cineasta, há pouco tempo, falou sobre ele, agora não vem lá mesmo. Eu moro no cineasta, chegou a tentar fazer um documentário sobre o Saldanha, vão tentar fazer um filme sobre ele, que perguntaram... Bom, eu sei disso porque meu pai me contava, não era nem por causa disso. Meu pai era muito amigo do João Saldanha. E perguntaram para o João, o que ele tinha, se havia tortura realmente, se havia prisões no Brasil. Ele tinha um arquivo, uma pilha assim de documentos, mas uma pilha, não era de poucas não. E ele disse, no Brasil tem torturas, tem sequestros, sequestros de bens de pessoas, que a ditadura tirava dessas pessoas, a ditadura tirava isso das pessoas. Antigamente era uma corrupção imposta, hoje é uma corrupção democrática. Desculpa polemizar, mas é. Então antigamente o cara enviava a goela abaixo, entendeu? É a base do poder, ou tu aceita, ou tu morre. Antigamente era assim. Esta foi a história deste país, de 1964 a 1985. Quando isto acabou. E tomara que não volte mais. Tomara que não volte mais. Hã? Eu acho que não vai voltar. Porque da maneira que a situação está hoje, se alguém, um louco chegar lá, dita, sai fora. E o que a nossa presidente está fazendo, tem que punir realmente. Ah, é do meu partido, fez merda? Pune. Acabar com essa história? O nosso país, gente, precisa, o Brasil precisa, ser realmente democrático. O Brasil tem que ter abertura, o Brasil tem que ter inteligência, tem que ter inteligência a mais. Infelizmente estão estragando as nossas crianças. Então hoje tem uma imprensa, hoje tem duas imprensas. A falsa é verdadeira. A falsa está enfiando futebol para a cabeça do pessoal. Enfia futebol na cabeça deles. Estão fazendo isso. Cuidado. Muito cuidado com isso. Vocês têm que ter cuidado. Porque daqui a um dia vão perguntar quem é Sócrates, vão dizer que você foi aquele cara que morreu. Não foi o filósofo grego de Sócrates. Vão dizer que foi o jogador, o ex-jogador que morreu. Nós vamos chegar a esse ponto. Entendeu? Daqui a um dia vão perguntar, por exemplo, vão perguntar quem é Aristóteles, vão perguntar que time ele joga. Nós vamos chegar a esse ponto. Como há pouco tempo aconteceu uma coisa incrível com um menino que chegou comigo, que eu estava dando uma palestra sobre jornalismo, numa faculdade aqui no Rio. Chegou um rapaz de faculdade, prestem atenção. Perguntou para mim quem era Joaquim José da Silva Xavier. Por favor. Para quem estudou, por favor. Joaquim José da Silva Xavier. Ele não sabia quem era. Primeiro nicho de direito. Primeiro ano de primeiro período de direito. Passa por uma faculdade e não sabe quem foi Tiradentes. Passa por uma faculdade e não sabe quem foi Américo Vespúcio. Passa por uma faculdade que não sabe o que Dom Pedro II fez no país. Passa por uma faculdade e não sabe qual foi o dia da proclamação da República. Isso tudo o Saldanha falava. Ele não era só do futebol, ele dizia. Pô. Ele dizia, pô gente, pô, o que é que eu digitei? Pô, pera aí. Assim não dá. Então eu faço a mesma coisa. Pô, assim não dá. Fica difícil. Então realmente o João foi um cara. Ele é aquela história. Ah, ele é o cara. Não é nenhum desses que passaram aí. O cara foi o João. O cara foi o João. Não estou levantando bandeira. Nem estou dando que ele foi exemplo do melhor cara do mundo, não. Mas foi o ícone realmente de Jô Darlimo desse país. Falava a verdade. Inclusive uma vez, há pouco, um tempo atrás. Tinha um jornalista aqui no Rio chamado Armando Nogueira. Que a Poderosa gostava dele e tal. Não era essa bola toda, não. Saldanha disse que não havia na cara dele, quando ele estava aqui no Rio. Matei tua fome. Saldanha disse que na cara, no ar isso. Se tiver arquivos aí, por favor, as emissoras que tiverem arquivos, que não é. Porque, lógico, a Poderosa não vai colocar isso. Mas as emissoras que tiverem isso, Saldanha disse no ar, matei tua fome. Matei sua fome. Não é qualquer um que fala isso, não. É porque realmente o cara tem suporte para falar isso. De honestidade, de hombridade, de tudo. De cumplicidade. De amizade que ele tinha. Entendeu? Saldanha era um cara fantástico, realmente. E tem mais. Não tinha medo, não. Por isso que o nome dele é João Semedo. Porque uma vez, certa vez, num jogo Botafogo e Bangu, o Castor de Andrade mandou dar uma surra no pessoal do Botafogo. Ele falou isso na imprensa e ficou. Ficou no estúdio esperando o Castor de Andrade e os truculentos dele. E o Saldanha falou, não vou sair daqui do estúdio, eu vou esperar ele. Por isso que ele era o João Semedo. Que enfrentava aqui, no papo e na cabeça. Entendeu? É isso que é inteligente. É você estar aqui, estar aqui. A partir do truculência é coisa de imbecil. Truculência é coisa de imbecil. Entendeu? Porque se truculência fosse boa, se truculência fosse bom, as coisas começavam a piorar mais ainda. Mas não é ainda que nós estamos aqui para isso. Então, gente, João Saldanha, veja bem, foi realmente o ícone da imprensa no Brasil. Não foi só para mim, não. Foram para muitos jornalistas. Porque falavam a verdade. E hoje, na imprensa, você falar a verdade é fundamental. Se você não falar a verdade, se você tentar escoar para o outro lado, infelizmente as coisas não vão andar. Olha, meu, muito obrigado pela sua pergunta. Vocês de colégio hoje, futuramente estudantes de faculdade, passem a estudar mais. Porque vocês só vão ter lucrar. E o grande lucro, o grande barato de uma coisa é ter cultura. Sem cultura você não é ninguém. Ok? Gente, meu, muito obrigado. Muito obrigado, muito bem. Muito obrigado a todos vocês. Ronaldo César. E aí, gostaram? O João Saldanha era um cara muito bacana, viu, gente? Era um cara simples, um cara espetacular. Sem, olha, realmente fico até sem emocionado quando falo dele, mas era um cara espetacular, gente. Um grande amigo, um grande amigo, um cara realmente maravilhoso. Ele era muito amigo do meu pai. Meu pai também era um jornalista, entendeu? Era o Paulo Chaves, era meu pai. Então, ele era muito amigo do papai. Foram pessoas que andavam muito juntas e tudo. Olha, meu, muito obrigado. A todos vocês, Ronaldo César. A todos vocês, Ronaldo César. A CIDADE NO BRASIL